Olha galera, olha que a natureza é incrível. Vem devagarzinho gente, quieto, vamos ver que passarinho que é esse aqui, que está ali. Ele está vendo, ele está no ninho, olha que incrível, cara, como a natureza é incrível, olha galera, acabei de chegar aqui em casa, olha só, olha o ninho do passarinho na rosa, vamos chegar mais perto para a gente ver que passarinho que é, devagarzinho tá gente, está vendo ele Henrique? Olha que coisa linda cara, ele está aí, ele botou bem pertinho do chão cara, olha só para isso, vou ver se eu pego o fácil, mas aí é fácil colocar, porque olha, ele vai voar, ele voou Henrique, ele voou nem pegou, vamos ver o que tem no ninho aqui, olha, olha só o que tem no ninho galera, deixa aí, deixa, então tem que voltar Henrique, alguma coisa aqui para os, então os gatos né, como é baixo? é mas esse camufla